Pra tocar no paredão, pra machucar o coração Tá tudo condenado e ela tá sabendo, se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação, já falei pra ela, relaxe coração Que eu tô aqui, é só ligar pra mim, bebê, é só ligar pra mim Me chama, me chama, que eu vou, que eu vou correndo aí te dar, meu amor Me chama, me chama, que eu vou, que eu vou correndo aí te dar, meu amor Isso é André Felipe Tá tudo condenado e ela tá sabendo, se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação, já falei pra ela, relaxe coração Que eu tô aqui, é só ligar pra mim, bebê, é só ligar pra mim Me chama, me chama, que eu vou, que eu vou correndo aí te dar, meu amor Me chama, me chama, que eu vou, que eu vou correndo aí te dar, meu amor Me chama, me chama, que eu vou, que eu vou, que eu vou correndo aí te dar, meu amor Eu vou correndo aí te dar, meu amor Vai! Me chama, 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 me chama